Oi gente, eu sou a Fran Feri, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e hoje eu estou, gente, aqui no Shopping Light, tá bom? Vim mostrar pra vocês, vim conhecer, na verdade, já vou mostrar pra vocês, tá? Tem várias lojas bem legais, a Lacoste ali, vamos mostrar tudo, né, e conhecer junto com vocês. O Guilherme tá aqui, isso, vamos lá mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? De cada loja que eu for entrando. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando um like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e segue a Flora no Instagram, Flora, Flora e Flora e Flora. Vamos comigo, gente, vídeo, rapidinho só pra mim falar, vídeos novos, todas terça e quinta, tá? Ao meio-dia, às vezes na semana entra algum surpresa, algum S, então vamos comigo, vamos lá, roda a vinheta. Ó, cheguei aqui na Lacoste, gente, tá? Com essa promoção, tá? Hoje, eu não sei se quando vocês virem aqui vai estar ainda. Eu vou tentar mostrar pra vocês, ó, já de cara esse tênis, olha só o desconto que está. Tá? Olha só, vou tentar mostrar, tá bom? Olha essa passadinha, vamos entrar lá, vamos comigo. Estamos aqui, olha só as polos, o Guilherme tá dando uma olhadinha. Tem várias opções, aquela promoção não entra pras polos, tá? Olha só a laranja, o valor não entra pras polos. Tem várias opções, ó, tem uma aqui que tá na promoção, ó. Não sei se é promoção, né? Deixa eu ver. Não sei se é. Mas olha assim, verde. O Guilherme tá aqui. Só dando uma olhadinha mesmo. Conhecendo, né? Olha só. Esse tênis. O que você está achando? Top. São bonitas? São lindas, ó. Tá varia, né, gente? Os valores têm mais baratas, outras não. Olha só infantis, gente. Infantil, olha só essa verdinha, que bonitinha. Olha. Olha só daqui que eu adorei também. Deixa eu tirar aqui, olha só. Bola as opções. Tem essa também de acetona. O frio. Olha só, o Guilherme tirou. Olha que linda. Tá valendo. Gente, olha. Olha só essa que o Guilherme veio provar. Que linda. Não é, Guilherme? Ficou linda no corpo, hein? Olha essa. Olha a cara dele até rindo. Olha só. Mas ele merece, gente. Ele não comprou roupa final de ano, né, Guilherme? Nada. Já tinha. Olha só. Ficou bonita. Ficou bonita vermelha também, né? Confesso que é porque eu gosto de vermelho nele. Mas esse ficou mais discreto e ficou linda também. Você, deixa aí no comentário qual que vocês acharam. Ficou mais bonita. Estou aqui agora no parque do tênis masculino, gente. Olha só. Olha que lindo esse que eu achei. Olha só. Lindo, né? Gostei. Tem o vermelho também que eu gostei. Olha o valor dele. Olha o vermelho. Olha que lindo. De corinho. Esse valor também, ó. Olha que lindo esse, Guilherme. Daqui já tá cem reais, é mais caro. Mais, né? Olha esse daqui. Que lindo, gente. Olha só. Lindo o detalhe dele. Lindo ele tá. R$15,00. Mas é muito bonito a frente. Chegamos no setor feminino, gente. Agora chegamos mesmo. Olha só esse que lindo. A frente dele. Vale o valor. Olha só. Olha esse aqui. Que lindo. Ó. Qual o valor? Onde que você pegou? Gente, mas que lindo. Pega esse aqui, Guilherme. Ó, quem gosta de cano alto, não é boa opção. Olha só. Ele tá também R$4,00. Pelo que eu vi na loja, tá R$30,00 e alguma coisa, R$30,00, não é? Sim. Não sei se é tudo. Até o número de menina e até de mulher, até o número R$38,00, eu acho. Vou confirmar e falar pra vocês, tá bom? Tem muita coisa legal aqui. Tem muita coisa legal mesmo. Olha só. Olha esse. Olha só. Gente, olha só que lindo. Esse solado. R$4,00. Olha esse também, feminino. Olha. Olha que lindo. O valor dele. Olha só o solado. O valor dele é R$800,00 já, gente. Tem diversos valores aqui. diversos modelos, né? Olha esse aqui também. Esse já tá mais em conta também, ó. R$300,00. Assim, gente, muita coisa. Estou amando. Olha esse aqui. Glitter. Que lindo. Esse tá R$400,00. Deixa eu arrumar. R$400,00. Muita coisa. Olha esse. Olha só. Também R$400,00, tá? E olha só. E olha só. E olha só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto